Olha, mais de alunos de uma escola municipal, em 7 de abril, reclamam da falta de aulas na unidade de ensino. Um transtorno já dura, sabe quanto tempo? Uma semana. Eu quero entender o motivo aí dessa suspensão de aulas. Quem explica pra gente tudo agora é ele, brilhando cheio de talento no telão, o querido repórter Ramon Lisboa. Muito bom dia, Ramon. O que que tá acontecendo por aí? Conta pra gente, meu amigo. Bom dia, Casimiro. Bom dia a todos que nos acompanham no QVP. É a escola municipal Afrânio Peixoto. As mães acusam a escola de não fornecer água, né? Não tem um abastecimento adequado justamente por causa da falta de água. Existe a suspensão, consequentemente, das aulas. A última aula foi realizada na quinta-feira. Quinta não teve aula, sexta não teve aula e segunda também não. Hoje, quando a gente chegou aqui, a gente teve informação que a aula foi retomada com a alegação de que a Prefeitura, através da Secretaria de Educação, teria contratado um carro-pipa para abastecer o tanque. Vou conversar com a Carolina, que é mãe de um dos alunos desta escola. Para relatar essa dificuldade, você disse que é constante. Inclusive, os meninos ainda não conseguiram nem realizar uma prova, uma atividade avaliativa. Isso mesmo. Toda vez ela bota no grupo a diretora da escola, em cima do horário, 12h20, não vai ter aula. E tem muitas crianças que não moram aqui no bairro de Sede Abril. Então, é muita dificuldade. Quando chega aqui na escola, não tem aula, as crianças voltam para casa. A gente pergunta a ela, questiona a ela, porque ela diz que é motivo que não tem água. Como é que uma escola não tem água, que tem um tanque de mil litros, teve pouco tempo, passou por uma reforma, e sempre é isso, nunca tem água. Ou senão as professoras só andam doentes da escola. E a gente está no meado do ano, as crianças não fez uma prova ainda. Muito obrigado, cara. Eu vou conversar com outras mães aqui. Lembrando que hoje, em base, informou que vai realizar uma manutenção preventiva em um abastecimento afetando 42 bairros da capital baiana. Mas não tem relação com esta denúncia da falta de água. Já que, segundo as mães, a aula foi suspensa na quinta-feira. O anúncio começou hoje, né, essa manutenção começou hoje, às 5 horas da manhã. E vocês vêm constantemente reclamando da falta de água dentro da escola. É. Quinta não teve aula, né, ele disse que ia lavar o tanque. Sexta não teve aula e segunda-feira também, ele disse que estava sem água. Olha, só pra gente encerrar, daqui a pouco a gente retorna, vou dar nota aqui da Secretaria de Educação, que informa que o fornecimento de água na Escola Municipal Afrânio Peixoto foi interrompido pela Embasa em decorrência de um serviço realizado pela concessionária no bairro de 7 de abril. A Secretaria de Educação tem enviado carros-pipas para abastecer a unidade, mas a alta demanda tem impedido o pleno funcionamento da escola. Esta é a nota da Secretaria Municipal de Educação. Daqui a pouco a gente retorna conversando com essas mães. A gente percebe que elas estão bastante chateadas, Casemir, justamente por causa da falta de aula. As crianças geralmente não tem como quem ficar e elas vêm à escola quando chegam na unidade escolar e descobrem que não vai ter aula. Pois é, tem que ter a solução. O aluno não pode ficar fora da sala de aula. Já basta os casos de violência que fecham escolas em vários bairros da capital baiana. Agora aí, ó, tá faltando o quê? Água.